Oi gente, estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje eu vou falar pra vocês como foi que surgiu o nome Rose Blue e por que o canal se chama Rose Blue. A gente fala sobre cachorro e se chama Rose Blue, vocês vão entender o porquê. Imaginem o ano de 2011, aquele monte de blog de moda por aí, blog da Mariá, Tassia Navista, etc, todos que vocês conhecem. E eu lá, mãe de três filhos em casa, o que eu ia fazer? Vocês vão fazer um blog sobre mães e filhos, Rose Blue. Daí a gente tinha muita receita aqui no canal, a gente tinha o canal que tinha receita, tinha dicas de viagem, dicas de como ensinar o filho a arrumar uma mala, tem vários vídeos aqui que vocês podem ver. Ensinando a fazer churros, muita coisa de festa de aniversário, tem muita coisa legal para vocês assistirem aqui também. Então, a partir disso, quando a gente pegou o Hulk, a gente já tinha perdido um Golden com três anos de doença renal. Muitos já sabem disso. E a gente queria ter uma maneira de poder ter memórias, como guardar as memórias do nosso cão. Então a gente começou a fazer vídeos mensais, que eram para ser intercalados com vídeos de receita e tudo mais. Só que vocês escolheram o Hulk e a gente começou a fazer vídeos semanais do Hulk, de todo o crescimento da rotina dele. Quando a Gaia chegou, a gente começou a ter dois cães para fazer vídeos para vocês. E aí, o nome Rosa e Blue, que seria eu e os meus filhos, acabou sendo a Gaia, o lado rosa, o Hulk, o lado blue. Então, por isso que a gente tem um canal que fala sobre cachorros, mas o nome é Rosa e Blue. Quando eu comecei nessa minha vida canina, eu sentia muita falta de como vestir meu cão, o que dar de brinquedo, como fazer, como lidar no dia a dia. E a partir disso, surgiu a ideia de criar a marca Rosa e Blue, com bandanas, gravatas. A gente queria fazer tudo de uma maneira divertida. Tanto é que a gente fala, a gente é uma marca inquieta. Inquieta tanto quanto um filhotinho de Golden, porque a gente está sempre querendo inventar coisas novas. Se vocês verem, os nomes das nossas bandanas são sempre diferentes. Então a gente tem a gravata colarinho Wall Street. A gente tem uma bandana gravata, que é uma mistura de bandana com gravata. A gente tem a nossa bandana pocket exclusiva Rosa e Blue, que a gente inventou a bandana, com um bolsinho que serve para carregar o catacaca, ou para carregar a chave de casa, o que vocês quiserem. Tudo feito com algodão. A gente trabalha em cima da modelagem. A gente tem o maior carinho e respeito pelas costureiras que trabalham com a gente, por toda a equipe. O Rosa e Blue é uma marca minha. Eu que sou a pessoa que desenha, que vai atrás de tecidos, que cuida do site, que cuida de tudo. É uma marca nossa, registrada pela gente, propriedade nossa. Como navegar no site Rosa e Blue? É super fácil. Nosso site é dividido em cinco categorias. Pet Wear, Pet Limited, Pet Tailor, Pet Care e Pet Party. Aí nomes difíceis, né? A seguinte, toda a nossa linha de pet wear vocês vão encontrar. Toda a nossa linha de bandana, bandana pocket, aquela para a gente guardar o catacaca, a bangravata, colarinho dog-dog. Lança a produção! Bangravata feminina. Lança! Olha essa bangravata, gente. Vou de táxi. Que coisa mais linda que é. E aqui a gente tem a bandana tradicional. Aquela bandaninha que a gente só vira, amarra e que fica a coisa mais bonitinha e que a gente pode combinar com a flor. Essa aqui é a nossa gravata colarinho Wall Street. É uma graça. Fica super bonitinha. Foi um dos primeiros produtos que a gente fez. A gente testou essa modelagem até não poder mais pra lá dar certo. Aqui dentro do link Pet Limited vocês vão ver aquelas peças que a gente faz mais por estação. Então as coisas de Páscoa, Natal, Ano Novo. Tem nossa linha também de super-heróis que é muito legal. São peças que a gente faz uma edição mais limitada. Por exemplo, no canal do Hulk e da Hulk, isso aqui não pode faltar. Quem é que vai ficar sem os super-heróis verdinhos de amor do Rose Blue? Esse desenho eu fiz pra vocês, tá bom? Original Rose Blue. E essa aqui é a nossa bandana Doga Maravilha. Gente, a gente não ia pegar aquele logo comum que todo mundo pega e coloca nas bandanas. O que a gente faz é original. A gente faz com carinho e com criatividade. Então a gente fez todos os detalhes com tecido dourado. O nosso colarinho tem o botãozinho de estrela da Doga Maravilha. Então a gente pensa no algodão gostoso, no jeans. Tudo isso é feito com o maior cuidado pros nossos cães. Lança a produção. Pode lançar o outro. Agora, olha esse laço. Bout Doga. Pode ser? Olha aqui. Ele tem as guampinhas da Batgirl. Então as nossas dogas vão sair super-produzidas. Vocês podem usar ele tanto assim. Encher o saco da guampinha, vira ele de cabeça pra baixo. A gente fez também, dentro da nossa edição limitada, a linha Fé. Por quê? Porque a gente adora São Francisco de Assis e a gente quer ver os nossos cães protegidos de alguma maneira. Então a gente fez toda a linha Fé baseada em São Francisco de Assis e a linha Santa. Onde vocês vão ver a gravatinha do cachorro toda em jeans, com a santinha aqui no detalhe. E a da fêmea com a santa numa imagem bem grande pra proteger os nossos cães. Temos também a nossa linha de futebol. Afinal de contas, o Brasil é o país do futebol e a gente sempre quer o nosso cão fantasiado com o nosso time. Gravatas e laços dos times. Seja Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Colorado, o que vocês quiserem. Em Pet Care, vocês vão encontrar todos os produtos que vocês veem no dia a dia do Hulk e da Galha. A gente começou com toda a linha Kong, porque é uma linha de enriquecimento ambiental. Vocês vão ver vários vídeos aqui sobre isso. onde a gente ensina como alimentar o cão de forma mais interativa, como suprir a necessidade deles de morder e tudo mais. Tem também os brinquedos que a gente mais gosta. Aqueles ossos de nylon que duram, que duram a vida inteira. Eles não vão vir chorando, no dia seguinte estragou, foi e acabou. A gente tem também, em função de necessidade, a gente começou a usar o comedor lento. Porque a Gaia e o Hulk eram desesperados pra comer. Comiam muito rápido. Então, o comedor lento nos ajudou a acalmar eles. Eles têm uma dificuldade maior em comer, porque eles têm que pensar, eles têm que botar a língua. Tem desvios no prato e eles têm que trabalhar nisso. E acaba que eles comem mais devagar. Outra coisa que a gente está usando são os florais. Quando o Hulk fez a prova dele pra secão terapeuta, ele estava se lambendo, lambendo o chão. Ele estava um pouco tenso. Então, eles sugeriram pra gente pra que a gente entrasse com uma linha de florais com ele. Pra ansiedade, pra depressão. E o Hulk usa os florais. Então, a gente achou que isso era uma coisa que ia ser legal trazer pra vocês. Que pode também ajudar. Tem cão que tem problema de comer cocô. Tem cão que tem ansiedade de separação. Os florais ajudam muito nisso. A gente adora essa linha de perfumes da Pets Mac. Tanto é que, no canil do Hulk, a gente conheceu o Hulk vindo com esse cheiro. Então, é um cheiro que a gente foi atrás. Porque a gente traz boas lembranças pra gente. E é um cheiro que a gente adora. Esse aqui, gente, é sensacional. É um dos melhores perfumes que tem. E a gente também seguiu com a linha de banho seco deles. Tá? É um produto que vale muito a pena. Que a gente usa e a gente recomenda. O que vocês acham aqui no site? O link Pet Tailor, a gente faz as peças mais sob medida. Tá? São peças mais detalhadas, mais trabalhadas. E hoje em dia, quem tem cachorro, quer que ele participe da festa de casamento. Que ele carregue as alianças. Quer que o cachorro faça aquele ensaio fotográfico com a noiva e com o noivo. E em função disso, a gente criou essa linha por ver essa necessidade. Então, aqui as coisas são feitas. É tipo a linha, assim, alta costura da gente. Que a gente faz com o maior carinho. Porque a gente sabe que isso marca um momento muito especial da vida de vocês com o cachorro de vocês. A gente tem também a nossa linha de bandanas personalizadas. A gente escolheu dois modelos. Hoje a gente coloca as letras bordadas com o nome do cão de vocês. E agora a gente tem um lançamento que está brotando por aí. É a nossa linha Pet Party. Cada vez mais os cães estão tendo festas de aniversário. E Rosa e Blue não ia ficar atrás. Então a gente está fazendo toda uma linha de aniversário. Só que eu não vou contar pra vocês ainda. Isso vai ficar com o próximo vídeo. Porque vai ser um lançamento muito legal. Não vou contar. Em relação às formas de pagamento, vocês podem comprar pelo site, no cartão. Vocês têm o WhatsApp de vendas. Que a gente atende vocês. Tira dúvidas. Pai, estou em dúvida da medida. Manda o WhatsApp pra gente. Manda e-mail. Que a gente tenta resolver esse problema com vocês. E as formas de pagamento são via cartão ou via transferência. A gente tem a maquininha também se vocês precisarem. Então, tudo se dá um jeito. Vocês estão pedindo pra gente mais vídeos. Pô, Fábio, posta duas vezes por semana. Uma é pouco. Só que, gente, a gente tem que divulgar mais o canal. A gente tem que ir atrás de patrocinadores. A gente tem que se expor mais. Vocês têm que nos ajudar. Vocês têm que dar mais like. Compartilhar mais. Pra que a gente possa crescer. Às vezes eu me sinto andando de fuquinha. Eu já tive fuquinha. Mas vamos dar uma aceleradinha. Vamos turbinar um pouco mais. Vamos andar, gente. Ajudem a gente. Entendeu? Porque a gente sabe que o conteúdo é legal. A gente sabe que vocês gostam. Mas sozinho, sem a ajuda de vocês, a gente não vai conseguir. Crescer mais e poder produzir coisas melhores pra vocês. Então, vamos juntos nessa caminhada. Vamos tentar divulgar o canal da melhor maneira possível. Pra que a gente possa realmente fazer conteúdo de qualidade pra vocês. E mais vezes por semana. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E sigam a gente lá no Instagram. No Instagram, pulque__golden. No Instagram, rosa e blue. Pra poderem acompanhar um pouco mais do dia a dia dos nossos cães. E poderem ver todos os lançamentos que a gente tá sempre postando no Instagram. E acompanhem a gente sempre aqui, todo sábado. Com mais novidades e vídeos pra vocês. Beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Pro ladinho. Pode ser. Pode, mas pro ladinho. E aponta pra cima, assim. Tá, assim. Isso. Tá. Um pouco mais pra sua frente. Aqui é minha frente. Isso. Eles tão falando... Caqueto! Eu falei tudo na ordem errada. Não, não tá certo, não é? Não, é assim... O pet wear... Eu sei o pet wear, só que o pet wear, depois quando baixa o pet wear, tem bandana, bandana pocket com a gravata. Quer que eu faça de novo? Ah, tá. Então eu vou. No final de semana, teremos algumas chuvas esparsas. Nessa região da cidade de São Paulo, choverá das duas às três. Aqui vai chover o dia inteiro. Aqui teremos o tempo seco. Então, senta aí, te liga no canal, que aqui não chove nunca. Aqui sempre tem sol. Ai, arrasou esse final.